Annias e hoje eu me ensino para mais um vídeo e hoje eu estou aqui para gravar mais vídeos de Roblox eu estou aqui para falar de um assunto que não me deixou muito agradável, quer dizer, que? que não me deixou muito feliz, né, em saber que isso aconteceu hum, para quem, todo, ah, meu Deus, enfim, todo mundo já sabe que o Roblox começou a adicionar roupas 3D no catálogo dele, mas o problema é que, na verdade, não tinha nenhum problema, tipo, uau, vamos ter roupas 3D vamos ter roupas que vamos parecer mais realistas, mas, tipo assim, mais um ser batizado com a mente poluída gente, para quem sabe, para quem viu, para quem sabe do que eu estou falando, é que, assim, havia um zumeão tipo de futebol, era uma que era preta com listas brancas, outra com listas pretas e, tipo, nada de errado, nada de, né, coisas de más detenções mas, um certo dia, eu estava no Meep City, porque lá eu faço as roupas que eu quero, né, porque eu compro assim, sabe enfim, chega de papo de Shane, muito bom, Shane Blocks enfim, gente, então, é, aí, tipo assim, eu fazia minhas roupas lá no Meep City aí, tipo assim, ok, aí, no dia que eu entrei, no outro dia no Meep City que eu entrei eu fui olhar assim, né, para ver como é que estava, aí, tipo, eu estava usando o Meião aí, tipo assim, quando eu vi o meu avatar sem o Meião, fiquei, ué, bugou? aí, tipo, aí eu fui ver, né, lá no catálogo do Meep City, aí eu fui lá ver aí, tipo, quando eu fui procurar, é, estava dizendo como, tipo, estava assim, estava sem aparecer o item, não tem, que ele estava usando então, aí eu fiquei, ué, gente, eu não acredito que foi bonito nossa, que ódio, gente, ok aí, tipo, eu não sei por que que foi bonito a roupa, o Meião, porque, tipo assim ah, ignorou esse fundo, gente, do vídeo, tipo, aqui está meio bugado o espelho, enfim, era para refletir normalmente, mas está bugado, infelizmente, cala a boca o assunto é outra coisa, vai enfim, gente, como eu dizendo, eu não vejo, tipo, motivo do Meião ter bonito, ser bonito ter bonito, ser bonito, tudo bom foi bonito, porque, tipo assim, é uma roupa normal aí, imagina o prejuízo que deu para a pessoa que comprou a roupa, que já foi deletada e para a pessoa que criou o Meião é difícil, né, gente, é complicado, né, mas parece que o Roblox não entende isso então, simplesmente foi lá e, puff, tirou gente, era só uma meia, uma coisa normal o que que tinha de errado, daquilo, gente, até eu estava jantando dinheiro para poder comprar mas, gente, por que injustiça? ai, nossa, gente, eu estava fazendo um conjunto de roupa para ficar perfeito nossa, eu estou tão desapontada ai, gente, muito triste sim, o que me deixa mais desapontada é, tipo, por exemplo, vai que a roupa é banida junto e a pessoa que criou também é banida junta é isso que acontece? eu nem sei se é isso também que acontece, mas deve ser nossa, eu preciso dar um trabalhão para poder criar uma roupa perfeita quem tem 3D, tudo bem que algumas roupas, tipo, corrente, por exemplo, as jaquetas, os moletons, eles ficam meio, tipo, sabe quando a roupa está amassada e tem que passar o ferro para ajeitar? então, é tipo aquilo, mas tudo bem, a gente releva mas, gente, nossa, mas, tipo, para para pensar nossa, o que tinha desapropriado naquilo? eu não sei, gente, a pessoa inventa umas coisas assim, de repente, né? ah, mas é isso aí, o mundo está assim agora gente, mas, tipo, eu quero que volte, poxa, eu quero comprar nossa, eu ia fazer, tipo, um cosplay, sabe? sei lá, eu ia fazer um cosplay com aquela saia lá preta, com alícias brancas embaixo, mas, gente, nossa, estou parecendo uma pessoa dando conselhos de moda ai, gente, desculpa, eu sou assim, mas, tipo, eu tenho que me especificar porque eu quero que vocês entendam o que eu quero fazer, entendeu? é isso, é isso que eu quero que vocês entendam mas, tipo, Xemens, é uma coisa que é, tipo, sei lá, muito idiota porque, tipo, assim, se você for pesquisar as roupas que tem por aí no Roblox ou, tipo, ser uma pessoa usando uma roupa, é, tipo, assim, aí, tipo, você olha para a pessoa, você olha para você aí, fica bem, tipo, sus que, tipo, gente, a roupa que a pessoa está usando, isso que é inapropriado não é meia a vez que apareça alguém que diz que eu estou criticando bem, na verdade, eu estou criticando, tipo, eu falo de, tipo, do porquê ter bolido numa meia sendo que há roupas mais inapropriadas possíveis que o Roblox não vê e, tipo, deixa liberado, entendeu? Para as pessoas comprarem e usarem à vontade Roblox, you are okay? Xemens, mas esse foi o vídeo, foi um pouco longo, né? Muita conversa, muito blá 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 mas espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer, o que, tipo, assim, o que vocês entenderam da minha parte que eu falei eu acho que eu preciso entender alguma coisa desculpa se eu falo um pouco ruim, porque é minha dicção eu não consigo ter que falar direito essa palavra é muito ruim, então, desculpa por qualquer erro, desculpa por... porque essa é a minha primeira vez também, tipo, gravando com um fone, tipo, gravando minha voz e quando tem um Glemi... desculpa, sou muito enrolada um Glemi Play de fundo então, tipo, eu estou muito morrendo, tá? é a minha primeira vez, então não julguem mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado não se inscreva no like, se inscreva no canal, ative o sininho se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal na verdade, estou rumo a dois caras inscritas de... misericórdia, gente, misericórdia estou rumo a dois caras inscritas em todos os comentários, a gente tem mais caras inscritas de mim se você é novo aqui e está me acompanhando agora e me vendo falando desse jeito mil desculpas, mas eu sou assim mesmo ai, gente, eu não consigo nossa, isso aqui é ódio, acho que eu preciso ter uma aula de português mais avançada tipo, eu não sou gringa, né? pra ficar aprendendo português, mas eu preciso até o próximo vídeo e tchau, chimins